É isso mesmo, Alisson Lombardi. Na noite desta segunda-feira, um veículo Corsa foi roubado ali na Avenida Londrina, no centro de Sarandí. Viaturas da Rocam, Rotam e RPA de Sarandí, em patrulhamento ali na Avenida Giro Atanabe, no Jardim Independência, se depararam com o veículo em circulação, tentaram realizar a abordagem, houve ali um acompanhamento tático, mas conseguiram abordar o carro. Dentro do carro estava Altair Antônio Catarino, de 22 anos de idade. A polícia militar confirmou, o carro estava com alerta de furto, havia sido roubado há poucos minutos e graças ao bom trabalho da polícia militar aqui de Sarandí, o veículo já foi recuperado. O veículo e o acusado de ter aí roubado este carro, que estava transitando tranquilamente pelo Sarandí, foram conduzidos para a delegacia aqui da cidade. E entregues ao delegado de plantão. Capitão Dias vai trazer mais informações para a gente sobre esta prisão deste elemento. Inclusive, a vítima reconheceu ali o bandido e ele foi entregue ali aos cuidados da polícia civil aqui da cidade. É, exatamente. O veículo foi roubado, como você falou, na Avenida Londrina. E por uma rápida ação aí das equipes de serviço, ele foi localizado já em patrulhamento, minutos após o roubo. O elemento estava conduzindo o veículo, foi reconhecido pela vítima como autor do roubo. E foi encaminhado aí o veículo e o rapaz que efetuou o roubo para a delegacia e foram entregues lá para o delegado para os procedimentos legais. Altair, é o momento que a polícia realizou ali a abordagem, você estava no veículo roubado? Não estava não, só estava subindo o carro, estava parado na esquina lá e eles me alcançam lá para cima, lá e falou que eu estava com o carro. Eu nem sabia daquele carro lá. A vítima reconheceu você? Eu não, eu não. Então, tem um monte igual? Como é que é eu? Nem vesti com o carro. Você nega ter roubado esse carro? Não, não roubei nada de ninguém. Estava passando o carro, nem tinha visto aquele carro, já estava lá em cima lá. Do nada, depois falou que tinha um carro lá, eu nem sabia daquele carro. Para mim, não existia, né? Bom, Lombardi, ele nega ter roubado o veículo, o fato é que a polícia militar localizou ele aí com esse veículo, segundo a polícia, foi lavrado aí o flagrante, ele encontra-se detido aqui na delegacia de Sarandi, aonde serão tomadas agora as providências cabíveis e ele ficará à disposição da justiça. Trabalhando com imagens de Marcos Poiato, Fábio Marigo para o Maringá Alerta. Tchau, tchau.